Hoje vamos conversar um pouquinho sobre agulha do ponto azul, que é essa agulha aqui, que também conhecemos por agulha asa. Ela é bem mais larguinha aqui, certo? Na pontinha aqui, ó, no comprimento. Eu mantenho a minha máquina desligada para fazer a colocação dessa agulha. E o jeito de colocá-la é exatamente como colocamos as demais agulhas. Qualquer modelo, qualquer tamanho, qualquer tipo. A linha que eu vou usar, ela é correspondente... A cor da linha que eu vou usar é correspondente à cor do meu tecido. Veja aqui. E o jeito de eu colocar essa linha vai ser de forma manual, porque como ela é mais larguinha, então, o passador de... Opa, fui cortar a linha aqui com o dedo. O passador da máquina para a linha não irá funcionar. Então, é de forma completamente manual. Levanto aqui o calcador, jogo a linha para trás, as duas perninhas de linha para trás, e o tecido que eu deveria usar é um tecido mais grosso, porém, eu não tenho. E isso não me impede de testar a minha agulha, porque eu posso dobrar e fazer com que ele fique um pouquinho mais grosso, né? Pode, Bial? Pode sim, colega! Então, você liga a sua máquina... Então, olha só. Muitas de nós, escolhemos o ponto contínuo, o ponto normal para costurar o ponto a jogo. Na verdade, devemos escolher esse pontinho aqui, ó. Certo? Que eles são como se fossem três pontinhos juntos. Isso aqui vai fazer a diferença no seu ponto a jogo. E você deve também, coleguinha, aprender a mexer e você deve usar a pressão, a tensão da máquina. Tô usando esse negocinho aqui porque a minha unha não tá feita e eu estou com vergonha de mostrá-la. Aqui na sua máquina, você vai mover a posição da sua agulha, certo? Certo? Você vai ver onde a sua agulha vai ficar. E você, mudando o ponto para o ponto 04, aí você muda a agulha, certo? É aqui. Muda a posição da agulha. E aqui, você também deve deixar o ponto o mais largo possível. Eu estou aqui deixando o meu na largura 2.5. Então, já que está tudo preparado, você já pode começar a fazer o seu ponto. Costumo segurar as duas pontas de linha. Já fiz aqui o primeiro, já estou vendo o resultado. E eu quero fazer mais para mostrar a você o quanto fica legal mesmo, mesmo, mesmo. Depois eu vou deixar a foto aqui do resultado do nosso trabalho, tá bom? Esse é o resultado do nosso ponto ajo. E aí